Hoje é 23 de setembro e a Mythos postou em seu Facebook que em três dias teremos a pré-venda de três títulos de peso. Provavelmente deve ser Hellboy 1949, Hellboy Inferno na Terra, volume 4, que é o penúltimo volume, e algo relacionado à infância, adolescência de Hellboy, que eu não sei que título é. Enfim, galera, o problema é que essas pré-vendas vêm com um ar, um ranço, uma sensação de financiamento coletivo. Qual que é o problema? Se eles dissessem que a pré-venda abre daqui a três dias e o produto seria lançado, por exemplo, no mês de novembro, e realmente saíssem em novembro, não teria problema nenhum, realmente pareceria que é pré-venda. Mas não está saindo no mês de lançamento, nem na Mythos, nem na Panini, muitos produtos não estão saindo no mês da promessa, no mês que eles estão prometendo, eu quero dizer. Então, fica com o ar de financiamento coletivo, porque se ele promete uma coisa para novembro e lança em janeiro, significa que teve dois meses a mais para poder arrecadar dinheiro, como se fosse um catarço, um financiamento coletivo. E deixa de ser uma pré-venda digna, na minha opinião. Você entendeu? E é por causa disso que eu não estou ajudando essas pré-vendas, principalmente da Editora Mythos, tá? Porque eu me sinto enganado. É isso.